Tá aí, gameplay de Shuromoku pra vocês, que teve alguns pedidos pra gravar com essa skin, mas eu não vou comprar ela na minha conta principal, porque eu não gosto dessa skin. Também não vou pegar o acessório, até porque eu só uso o acessório OS dela, né? Mas aqui, skin e acessório pra vocês. Vamos lá então. Nossa, o negócio dela fica transparente. Eu achei que ficava branco esse negócio na cabeça dela. Será que nas configurações tem como deixar branco? Interessante isso aqui, muito interessante. Não, não vai. Senhora, não vai. Que cretina. Acho que eu vou tá pulando janela. Eu vou... é da dash, que é assim que funciona. É assim que funciona. Se bem que olhando bem, a versão demônio dessa skin não é tão feia não. Será que eu pego? Hum, pensando aqui, mas não vou pegar nada. Eu já tenho três skins, esse pra... Não precisou de mais uma não, né? Esse é o mote por tudo. Cai. Tá lentinha, né? Amo. Senta aí que você tá bem cansadinha. Você tá muito cansada, garota. Fica sentadinha aí. Tem duas, Little Girl. Agora eu fui ver. Olha que capeta. Toma. 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 Você se manque que você não é ninguém. Que terror choque, achei que eu fosse usar o babado de voada. O Geisha para Player faz assim, atravessa um container inteiro. A outra apareceu aqui para morrer. Ela disse assim, ai vai aparecer ai só para morrer, e é isso. Deixa eu matar você logo. Que capeta mano, eu achei que ela fosse tentar dar um 360, mas ela é burra né. O Hit de costas, que todo mundo ama. Senta. Ah, ela levantou na minha cara essa atrevida. Não, volta aqui agora. Vim aqui agora. Que você está muito abusada garota. Inútil. A outra decodificando como se não houvesse amanhã né. Pelo amor de Deus, volta aqui garota. Droga. Quem precisa de Blink quando você tem uma borboleta né. Vamos lá. GG. Vamos lá. Só matar outra agora. Cadê ela? Meu amor de Deus, deve estar se arrastando até a dungeon. Dungeon não tá aqui. Achei você. Vai, dá Surrender logo meu Deus. Isso. Vou até printar. Vou fazer a thumb do vídeo. Enfim, primeira partida deu bom. Vamos para a próxima. Lius Memory Tem muita parede aqui pra eu atravessar Eita bebês Será que vai dar certo? Vejamos Minha build é essa daqui Bem basiquinha, pensando em build de TP Porque eu falei que tem que fechar a janela Deixa eu fazer uma preguiça Build de TP pra guiça Aqui 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 e aqui E quente em efeito Essa build de TP pra guiça é perfeita Meu Deus do céu Muda, foi Meu amigo Vini Ele gosta muito dessa skin Porque ele acha ela bem tradicional É, Vini com Bolsonaro Gosta de uma coisa tradicional Eu não sou muito fã não Ué Sumiu Campando pallet eu vou comer seu cu Vem aqui agora Toma Eita, parece que eu hiti nessa skin aqui É babado Ai Eu bato mesmo Porque Sim Acho que ele tivesse dado de verde Não, mas daí A primeira vez eu até caio A segunda também A terceira talvez Mas a quarta Ai Meu Deus Eu fui duas máquinas Mas eu vou dar um jeito de empatar isso aqui Ou se vou Salva logo Vai tomar hit sim Não gostou? Gilete Nossa Eu não contava que esse hit fosse pegar Sabia que a pessoa que ia salvar ia vindo daqui Amo Ai Ninguém vai salvar Ah tá Amo Amo Peraí que agora você vai apanhar também Gente Como é que esse dash cortou no aberto? Hum Pensando aqui Pensando aqui Como é que esse dash cortou no aberto? Mas tudo bem Nem precisa de survivor pra cancelar Ele mesmo Já se cancela Ele mesmo já se cancela Droga Não Não Você não vai conseguir salvar ele Garota Não vai Ela já saiu daqui Mas eu vou campar até o fim Né Porque Vou tá arriscando Não vou mesmo Ninguém tá fazendo máquina mesmo Armado Cai Aberração Detesta esses fãs de langarompa Gente Sério Ai Povinho estranho O dash cortando no aberto Gente Como é que isso é possível? Ping verde Prazer Didis Enfim gente As partidas foram essas Eu espero que vocês tenham gostado Como eu disse Eu não sou muito fã dessa skin Mas por vocês Né Estarei jogando com ela Enfim gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau tchau Tchau